Bom dia, pessoal! Começando mais uma semana e mais um vídeo aqui no canal Acelera Export. O friozinho continua gostoso aqui em São Paulo. Estamos começando mais uma semana aqui. Já está meio nublado, mas vamos que vamos. Você que prestigia nosso canal, eu quero já dizer bom dia, desejar uma ótima semana para você. Nós estamos no mês da estratégia comercial, da estratégia de marketing e vendas. E nessa semana nós vamos falar de ações comerciais que você pode empregar para você exportar seus produtos. E uma das primeiras coisas que você deve fazer é se aproximar dos clientes formadores de opinião. Então, digamos o seguinte, você trabalha, por exemplo, com alimentos. Você vende alimentos, você tem que procurar os clientes formadores de opinião que podem comprar seu produto. Eu, por um acaso, estou em frente aqui do Carrefour. É a central de compras aqui do Carrefour no Brasil. Aqui fica aqui em São Paulo. Aqui é o escritório central deles. É um prédão bem grande. E eu já estive aqui algumas vezes para oferecer produtos. E é assim que se faz. Você tem que marcar reuniões com clientes formadores de opinião. Porque só o aprendizado de você estar falando com um cliente como esse, te ensina como chegar naquele mercado, principalmente quando você está falando de exportação. Então, essa é a primeira dica. Falar com os clientes formadores de opinião. Porque se você não conseguir fazer boas vendas, você vai aprender. Essa é a primeira dica. E quarta-feira, no vídeo de quarta, nós vamos ter uma vídeo-aula completa. Eu vou dar uma série de estratégias para você implementar ações de venda. Como essa que eu acabei de falar. Que é se aproximar dos clientes formadores de opinião. Tá bom? Então, não perca esse vídeo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, está chegando agora. Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o trader Carlos Moura. Se inscreva no canal. Clique nas notificações para ser avisado. E não perder nenhuma das nossas vídeo-aulas. Tá certo? Que toda semana a gente disponibiliza um conteúdo novo para você. Fique ligado. E eu vejo você lá desejando para você sucesso. Excelente semana. Tá bom? E a gente se encontra quarta-feira com essa super vídeo-aula. Ações de venda. Para você exportar mais e melhor. Tá bom? Forte abraço. Sucesso. Não esquece de deixar teu like. Dá teu like aí, tá? Não cai o dedo não, hein pessoal? Aperta o botãozinho. Um abraço. Ótima semana. E aí Legenda Adriana Zanotto